Oi amiga, oi mulher madura, tudo bem? Como você vai? Eu espero que você esteja muito bem na sua casa, na sua vida pessoal, sentimental, com a sua família dentro de casa, com a sua família fora de casa, tudo muito bem com os seus amigos, é muito importante ter amigos, conviver, rir, chorar, contar as coisas, ouvir coisas, misturar as vivências e ser muito saudável. Eu espero que esteja tudo muito bem no seu trabalho, mas aí teus corres pra ter as coisas, né? Teus corres pra ter tua beleza, tuas coisas materiais, que tudo isso é muito importante também. Eu espero que esteja tudo muito bem na sua religião, seja qual for o seu credo. Eu espero profundamente que você esteja bem de saúde, cuidando dela, vai no médico, faz exame de rotina, se vacina, pra você ficar aí forte, viver, aproveitar a vida que Deus deu a vida pra gente, pra gente aproveitar, pra gente viver bastante, não pra gente padecer em doenças. Eu espero que esteja tudo muito bem com a sua saúde mental, que você esteja aí se cuidando, se amando, se respeitando, se dando respeito, longe de pessoas ruins, tóxicas, pessoas de maledicências. Eu espero que você esteja intimamente muito bem. Eu espero que você esteja com a autoestima lá em cima, cuidando pra isso, porque a autoestima é de fora pra dentro, infelizmente, mas é, tem que cuidar do cabelo, tem que cuidar da unha, tem que cuidar da olheira, tem que cuidar dos cílios, de tudo. Eu espero que você esteja se cuidando pra ser uma mulher linda, maravilhosa. Eu sou Thais Helena, esse é o canal Passamos dos 40, aqui abordamos o universo feminino da mulher que passou dos 40, aqui falamos sobre cabelo, unha, maquiagem, limpeza de pele, lábios, cílios, sobrancelha, hidratação, perfumaria e por aí afora. Se você curta um conteúdo como esse, se inscreve no canal, não esquece de deixar o like para arrancar o meu vídeo, ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo você vai ser notificada e corre, corre lá no Instagram, arroba Passamos 40, porque lá tem resenha e aqui também. E aí a gente vai lembrando sempre uma outra, a importância de se cuidar muito. Hoje vamos, mais um sábado das máscaras com as faciais, mais um sábado que a gente vai aí limpando a pele, fazendo uma skincare diferenciada, que é pra pele poder ficar bonita, a pele poder ficar aí, é, a pele poder ficar de um jeito que a gente merece, pra poder se maquiar, pra poder sair, passear e tudo mais. Então hoje vamos trazer uma máscara, é, vamos trazer essa aqui da Dona Von Claire Sink, que é a máscara holográfica, vem pra cá, com a luz, branco sobre branco, ó. Holográfica, é uma máscara que ela diminui poros, tá muito quente no país todo, então a gente fica com poros, porque a oleosidade faz isso, tá? Ela controla o brilho, controla os poros, minimiza, limpa profundamente, então tem estratos de eucalipto que refresca muito, bastante. Eu limpei a minha pele, como eu tô com rena e cílios postiço, eu não sou obrigada, tá, pica água na cara, né, peraí. Então eu limpei a minha pele com a água micelar da Mary Kay, que limpa profundamente, tá, com a água micelar que tem resenha no canal. Eu acabei de gravar a resenha desse tônico de limpeza aqui, ó, tá vendo? Ó, da Max Love, maravilhoso, um cheirinho delicioso, vou lá, essa semana, não sei se é quarta, não sei se é... Cesta, vou soltar aí, né, e agora eu vou passar a máscara, tá? Deixa eu prender o cabelo. Não adianta você fazer nenhuma máscara, nada, tá? No rosto, com o rosto sujo. E quando você tonifica, é importante não pular esse passo. Veja uma água micelar fazendo esse trabalho, eu gosto de um tônico, porque o tônico, ele abre o esporte, vai adentro, tira uma última sujeirinha. E depois, sabe o que ele faz? Deixa aberto pra você poder aproveitar melhor os componentes da máscara, do seu hidratante, do seu antidade, etc, tá? A marca, como sempre, manda você usar duas, três vezes por semana. Eu faço duas, eu faço quarta e sábado, tá? Não necessariamente você pode estar usando a mesma máscara, pode. No calor, às vezes, uso? Sim. Mas, você pode estar misturando aí, porque na quarta, às vezes, você quer revitalizar, no sábado, você quer tirar pola, fechar pola, tirar cravo, etc, tá? Então, a máscara diz aqui que pra aplicar uma camada sobre a pele limpa e seca, evitando a área dos olhos, da boca, do nariz, deixa secar por aproximadamente 20 minutos, em seguida, retira a máscara por completo, tá? E também recomendo que, após tirar a máscara, enxague o rosto. Puxar daquela que sai assim, ó. Eu não sou muito amiga dela, né? Porque eu não consigo tirar direito, é que eu melhorei bastante. Quando eu comecei canal, em maio de 2020, em plena pandemia, eu não conseguia de jeito nenhum, de jeito nenhum, tirar. Aí, depois, a gente vai melhorando, né? De tanto fazer, a gente vai melhorando. Eu fazia máscara, mas eu não gravava. Eu fazia em casa, né? Continuo fazendo em casa. Quando eu gravo, então, a gente leva de qualquer jeito. Aqui, a gente tem que ir mostrando para as pessoas como que tira. Ó, respeitando a área dos olhos, isso é muito bom, porque não mexe nem com o meu, com a minha reina, né? Ela tem uma, quando tem eucalipto, ela dá essa sensação de querer, arder, de entrar um pouquinho na garganta, depois passa, coisa de segundos, tá? É uma coisa de segundos, mas ela tem isso, tá? Deixa eu ver aqui, você tá, tem que espalhar bem, então, você não consegue tá tirando, tá? Ó. Logo que você passa, holográfico, olha assim, desse movimento. Logo que você passa, você já vai vendo que ela vai tapando os poros. Quando você tira, impressionante, gente, na hora de se maquiar. Especificamente de passar a base, desliza e na hora de se passar o iluminador, que acentua mais as corpos. Agora, eu vou deixar os 20 minutos e vou voltar aqui para tirar na frente de vocês, que é para vocês verem o processo e ver como é que ficou, e a gente fazia as considerações finais, tá? Não sai daí. Voltei, tá? Ó. Ela tá super sequinha, ó. Ela não transfere, ó. Igual um fio plástico, tá? Ó. Então, vamos tirar, ó. Tá tirando aqui. Eles falam que depois, na... Na embalagem, né? Que você tem que... É bom você lavar o rosto. Eu não vejo necessidade, tá? E eu também não vejo necessidade... Opa! Olha, eu tô ficando cada vez melhor, hein? Eu não vejo necessidade, olha, também de passar uma antidade. Mas depende muito da hora que você tá fazendo, né? Se você tá fazendo uma hora em que você vai dormir, que você acabou de acordar, aí você vai passar, ter um protetor solar, ter uma antidade. Agora, se você tá fazendo um momento como eu. Acordei de manhã, fiz minha skin care, normalmente, tudo embasado em vitamina C, que eu adoro usar de manhã, é... Proteção solar. E a tarde eu faço a máscara pra, de noite, eu fazer a minha skin care noturna normal. Então, esse período deixa a pele bem só, mesmo usufruindo do prazer da máscara, tá? Então, eu faço assim. Mas você pode tá passando. E eu também não vejo... Fiz um barulho aqui na câmera. Eu também não vejo necessidade, porque se a tua pele, você acabou de tirar a máscara... Olha só como é que faz os polos, sabe? Os polos do nariz aqui, são aqueles polos de polos maduros. Olha. Tá vendo? E ela dá um vício na pele. Se você acabou de tirar e você sentiu sua pele repuxando, às vezes estupa demais a oleosidade, e a pele fica repuxando, gente. Tem um bocado de amigaminha madura aí que tá assim. Aí você... Né? Vou ajeitar isso aqui. Pode enquadrar melhor. E aí você vai passar um hidratante pra parar de repuxar. Se você passou, tá sentindo alguma oleosidade, que a máscara é muito hidratante, você vai passar, pera aí. E aí você vai adaptando a sua maneira. Vou passar um Balm aqui, Natura Una, tá? Que é pra hidratar, tá? Não é aqui, o lado. Eu gosto muito de hidratar a pele, hidratar o lado. Porque eu vou ficar assim até... Até eu... De noite, não é de dormir. Vou tomar banho e dormir, tá? Eu não sei dormir sem tomar banho, fazer minha skin cast, igual quem malha, tá? Tá aqui, gente, ó. Adorei, tá? Adorei fazer essa máscara. Excelente escolha da minha parte. Linha Class 5 Dona Vom, com máscara holográfica, facial limpa, 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 poros, refresca por causa do eucalipto. É isso. E se você gostou do vídeo, deixa aquele like. Aquele like vai indicar ao YouTube que você gostou do meu conteúdo. Então, esmaga no like. Se você agitou uma tag, uma tag, um agujo, uma pesquisa, tava sapiando, cair de paraquedas, não sabe o que tá acontecendo, eu sou Thais Helena. E esse é o canal Passando os 40. Aqui, a gente fala de autoestima e autocuidado. Essa mulher maravilhosa aqui é o Passando os 40. Se você busca um conteúdo como esse, se inscreve no canal, não esquece de deixar um like pra arrancar o meu vídeo, ativa o sininho das notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai ser notificada. E corre no meu Instagram, arroba Passando os 40. Lá tem reserva aqui também. Um beijo grande. Minha amiga, é o seguinte, se cuida. Não deixa isso nas mãos de ninguém, tá? Um beijo maravilhoso. Tchau. Tchau, amiga. Tchau. Se cuida muito, tá? Tchau. Tchau.